Uncharted 4, ele finalmente está entre nós, um dos jogos mais esperados do ano. E ele vai dar início à primeira série de gameplay do canal. Então, estou muito animado para jogar e vamos começar logo. Eu vou tentar fazer um vídeo com cada capítulo do jogo, são 23 capítulos. Então, vamos embora. Ajeitar o tamanho da tela. Eu vou jogar ele em português. Tem dublagem e legenda. Beleza, vamos ver se o brilho está tudo certo. Nossa, quantas opções de áudio. Beleza. Vamos colocar legendas, não é sempre bom. E finalmente vamos começar Uncharted 4. Olha, 5 níveis de dificuldade, o último só deve ser habilitado depois que termina uma vez. Vamos jogar a primeira no moderado. Dá para escolher esse trava-mira, ajuda de câmera, não sei nada. Finalmente. Coloquei até minha camiseta Playstation para jogar. Sou um homem afortunado, devo buscar a minha fortuna. Henry Avery, 1694. Bonita essa tipografia. Bonita essa tipografia. Droga. Isso não é nada bom. Se segura. Clayton, estou se aproximando. Eu sei, eu sei. Começou tenso já o negócio. Nathan já está junto com o irmão, o Sam. O Jim ainda sabe que se latiquei. E aí, os inimigos. Peguei. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Bem possível que eles sejam... Os inimigos sejam da Shoreline. Que é um exército... Só tenta manter eles longe. Aneijim. Você já era! Nossa! Nossa, tem muito barco! Ah! Barco grande! Barco grande! Ah, merda! Mas que merda! Estão jogando Minas! Só continua na direção da ilha! Não deixem eles passarem na frente! É, passaram na frente. Nossa, que treta! Relaxa, cara! Tudo programado! Relaxa, cara! Tudo programado! Ei, Dan! Ei! Tudo ok! Tudo ok! Merda, o motor parou! Que? Dá pra... consertar-me, dar cobertura! Que merda! Vai! 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 Oba! Além do karma! Sam, como o transitor? Estou quase lá. Oh, eu estou na chora de linha mesmo. Tem que ser que treinando a bola. Vambora para a ilha Vambora para a ilha Tem pedra ali na frente Mal tá dando pra ver Não dá pra ver mesmo Porra, atire eles na nossa cola Tô fazendo o melhor que posso Que tem isso Nathan, rápido Segura firme Via da pedra Na direita Cuida aí Cuida aí Nathan Nathan Flashback Nathan O que que a gente faz com você Você deve estar cansado de sermão E eu estou cansada também E agora tem que ficar aqui no fim de semana Em vez de ir pro retiro com os outros Não me importa É, e esse é justamente o problema Eu não entendo porque só eu fui punido Porque você começou a briga Ele não queria devolver o meu livro Eu mandei deixar os livros no seu quarto Se alguém tem culpa é você Mas não é por isso que ele podia tomar de mim Mas não é por isso que você podia começar a brigar, não é? Mas não era só pelo livro Pelo que então? Nada, eu vou guardar pra confissão Por mais que eu tente Por mais que eu tente Você insiste em ir pelo mesmo caminho triste do seu irmão Que desperdício Que desperdício Sim Sim A tentação da aventura Primeiro capítulo Vamos dar uma explorada aqui E a gente tá controlando O Nathan Criança E antes Esse jogo vai ter que amarrar algumas pontas, né? Porque o Sam nunca tinha sido Ninguém tinha falado dele na história Então no flashback do 3 Quando mostra o Nathan conhecendo o Sully Ele já tá sem o irmão E tá na Colômbia, né? Então agora ele tá no colégio de Freiras Que foi quando ele aprendeu sobre o Ser Francis Drake e tal E aí nesse colégio Ele tava com o irmão então Meio escuro, né? Vou dar uma ajeitada no brilho aqui rapidinho Opções Ó, já tem o modo foto jogo, bacana Tela Pronto Beleza Bem The Last of Us Esse botão na tela pequenininho Na porta, né? Nossa! Não pode continuar evitando isso Olha, eu... Vou falar com ele Oi! Ups! Boa noite, padre Boa noite, irmã Catherine Porta aberta Porta aberta Vamos dar uma olhada, opa Vamos dar uma olhada pra cá Antes Ah, que legal Eu vi de relance Edward Carregando um dos livros de Nathan Provocando o garoto Nathan imediatamente Saltou sobre Edward Batendo o garoto maior Corri para separar os meninos Mas não antes deles trocarem socos Falando sobre a briga do Nathan Porque ele ficou De castigo Será que tá Pra fazer mais alguma coisa além de ler? Pra girar Dá zoom E é isso Vamos tentar abrir essa porta agora Trancada Então vocês viram que o padre e a freira Tá com aquele ícone Pra identificar o Nathan, né? Isso já serve como um tutorial Porque agora No combate Os inimigos vão ter isso Você vai poder usar melhor O sistema furtivo E até marcar os inimigos Um sistema mais parecido com Far Cry Assassin's Creed Mais Far Cry, né? Assassin's Creed não dá pra marcar os inimigos Mas tem o Ícone de identificação Um jogo de damas aqui na mesa Rolar quando for seguro Ah, então a freira tá fumando escondida aí Os desenhos A ambientação é sempre muito legal Opa! Nos jogos da Naughty Dog Vamos tocar discos Vamos dar uma olhada aqui Desenhos das crianças Vambora! Ops! Ops! Sobe, Nathan! Ops! Sam! Nossa, tá virando um jogo de terror Sam deixou a mochila Com uma lanterna Tá bom. Beleza? Tem que pegar leve com isso. Você não pegaria? Faço o que eu digo, não o que eu faço. Aqui. Vai ficar gripado. Certo. Então, o que você está fazendo aqui? Se as freiras pegarem você e chamam a polícia... Eu te trouxe uma coisa. Não dava pra esperar o Natal. O que? Tá lá fora. Não era pra não se meter em confusão? Essa é uma exceção. Aham. Bom, acho que não vai ter nada por aqui. Vamos direto pra lá. Ah, então o irmão do Nathan frequentou o colégio, mas já não está mais no colégio. Dá pra ver como ele sempre se mete em encrenca e arrasta o Nathan junto. Muito bem. Ai, meu Deus. Não vai tomar nada por aqui. Você tem que comer? Não, eu não vou ter de dormir. Escorei? Olha só, olha que legal essas construções né, vamo lá, opa era X E aí, então volta E aí, o que você tem feito? Trabalhando basicamente Conseguimos dar a volta Vamos dar um impulso né O que será que eles vão fazer hein? Logo atrás de você A gente vai ter que soltar Olha uma biblioteca aqui dentro Será que a gente já vai ter o gancho desde o começo? Porque o irmão já ensinou isso pro Nathan né Fui melhor hein? Chegamos no sino Torre do sino Espera aqui Fica olhando Uou Sua vez Beleza Menor escala, mas o jogo já começa com grandes saltos, grandes pulos. Olha só, muito obrigado. E aí, filho? Olha só. Tudo isso era para escapar então do colégio, do orfanato. Agora sim. Saiu uma... Certo. Olha isso. Uou, você tem uma 250? 250? Do que está falando? Não, ela tem 500 cilindradas. Fala sério. De onde você roubou? Uou. Isso é golpe baixo. Olha, é que agora eu sou um... outro homem. Comprei com o meu dinheiro. Aqui, vem. Sabe aí. O quê? Você só vem com essas coisas quando está escondendo algum lance. Você é esperto demais para o meu gosto, mas quer saber? Tá bom. Peguei esse trabalho. Paga bem. Muito bem, mas eu... vou ter que sair da cidade um tempo. Quanto tempo? Tipo um... um ano. No máximo. E eu volto antes de você se dar conta, beleza? Vai me abandonar. Ah, qual é? Deixa de ser dramático. Então não foi o suficiente me deixar naquele lugar? Como pode fazer isso comigo, Sam? Espera aí. Estou fazendo para você. O dinheiro vai ser para nós dois. E em alguns anos, quando você sair... Alguns anos? Me leva junto. Eu mal consigo me sustentar. Eu ajudo. Eu sei que você odeia o orfanato, mas... Você não faz ideia. Sim, mas é o melhor para você agora. Beleza? Vai ter que confiar em mim. Não é justo. Ei. Nada na nossa vida é justo. Mas sempre damos um jeito. Né? Claro. Bom... Sabe, a moto não era a única surpresa. E está na hora de revelar a próxima. Ok. Achei as coisas da mãe. Tudo que o pai vendeu, rastrei o comprador. Você está dizendo só para eu me sentir melhor? Não. Juro por Deus. Onde? No outro lado da cidade. Que tal a gente ir lá e pegar de volta? Quer dizer roubar? É... não é roubo se as coisas eram nossas. Eu acho que a polícia não ia concordar com isso. É só não nos pegarem. Vamos nessa? Vamos lá. Bacana essa transição. Eu sempre tenho que fazer melhor. Acabemos com isso. Vamos lá. Bom galera. Esse foi o primeiro capítulo de Uncharted 4. Espero que vocês tenham gostado. E continuem acompanhando a série. Valeu! Tchau.